Onde é? Sem ferido sem nada Sem pouca sonha Que eu posso ir Aleluia Que eu sei só Onde é? Onde é? Me digo, sempre Sem pouca sonha Chegou Se estenda diá Sem pouca sonha Sem pouca sonha Sem pouca sonha Sem pouca sonha Você finge que não me engana Desde o sol Vou me dar Você está indo sem nada Você pode sonhar Você me droga Você está indo a brilhar Você pode sonhar Você finge que não me engana Você pode sonhar Você finge que não me engana Você me deu O que a esquerda Pega as suas mãos Os anos a se passar A vermelha é o passar Senta a porta, a bamba, o sistema a chutar A crescente poderoso, todo o mal, vai desceçar A quilônia é seu nome, a mente que não liga A quilônia é seu nome, a mente que não liga A quilônia é seu nome, a mente que não liga Podes antes, a ficada, a elite, a educação Hum, mentira, a mal psychologically A gente vai lá passar E sempre na porta, a bamba, o sistema a chutar A gente vai ser feita, ele que for hoje Não sou o povo Não sou antes, a passada A gente vai ser a passagem Não se lembra a porta a banda O sistema a ficar Eu sou muito poderoso O normal Parque o salão A currinha é seu dom Que a gente não brilha A currinha é seu dom Que a gente não brilha Que a gente não brilha A currinha é sua dom Que a gente não deixará jamais Ele é ruim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL